Fala galera, essa é a segunda aula de geometria analítica, onde veremos como calcular a área de um polígono utilizando apenas as coordenadas dos seus vértices. Iniciamos com o seguinte problema, qual será a área desse triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C que a gente tem aqui? Olha só, as coordenadas do ponto A são 2 e 1, do ponto B 2 e 6 e do ponto C 6 e 1. A professor, para calcular a área de triângulo, é só fazer base vezes altura dividido por 2, não é isso? Exatamente, tudo aquilo que você viu lá na geometria plana continua valendo aqui. Existem ainda outras formas para se calcular a área de um triângulo, porém a mais básica é base vezes altura sobre 2. Só que você tem que conhecer a altura, que é aquele segmento que parte de um vértice e chega formando 90 graus como lado oposto, que é a base. Então, será que dá para calcular a área desse triângulo dessa maneira? Dá, concorda comigo? Porque esse triângulo é retângulo. O ângulo cujo vértice é o ponto A, ele é de 90 graus. E quando eu tenho um triângulo retângulo, eu uso os catetos como base e altura, porque eles formam 90 graus entre si. Logo, é só a gente fazer o AC vezes o AB, é o produto dos catetos, e dividir por 2, teremos essa área. Qual é a medida do segmento AC, esse cateto do triângulo? É 4, concorda comigo? Observe que é a distância do 2 até o 6, beleza? E a medida do AB vai ser 5, é a distância do 1 até o 6. Logo, é só a gente fazer 4 vezes 5 e dividir por 2, que vai resultar quanto? 10, beleza? A área de ABC fica 4 vezes 5, dividido por 2, 20 sobre 2, que dá 10. Aí você coloca 1 ponto A, são 10 unidades de área. Aqui na geometria analítica, escrevemos unidades de área. Só que tem um pequeno probleminha aqui. Será que a gente sempre vai conseguir calcular essas áreas utilizando as fórmulas da geometria plana? Não. Esse foi um caso bem específico de um triângulo retângulo. Porém, se o triângulo não fosse retângulo, eu já não teria a altura e não ia conseguir calcular. De modo geral, a gente não vai conhecer as dimensões necessárias para poder calcular através da geometria plana. Que dá, até dá. Só que se torna muito trabalhoso. Não chega a ser difícil, mas é muito trabalhoso. Aí que entra a geometria analítica. Ela traz para a gente uma maneira muito mais fácil, muito mais prática, de calcular essas áreas de qualquer polígono, onde a gente só precisa das coordenadas dos vértices. Eu vou te mostrar isso agora. Calcularemos essa mesma área usando a regrinha prática. A área é dada por 1 sobre 2, vezes o módulo de D. Esse D vem de determinante. É um cálculo semelhante ao cálculo de determinante que a gente faz lá em matrizes. Funciona assim. Você vai escolher um dos vértices da figura para começar o teu cálculo. Pode ser qualquer um. Vamos aqui no A. Quais são as coordenadas do ponto A? 2 e 1. O que você faz? Você coloca sempre o X do ponto em cima, o Y embaixo. Certo? Vai com o 2 em cima e o 1 embaixo. Maravilha! Agora você tem que escolher um sentido de percurso. Como assim sentido de percurso? Ou você pega o sentido horário ou o sentido anti-horário. Se a gente for no sentido horário, olha aqui para a figura. Qual vértice vem depois do A? É o B e na sequência o C. Se você fazer o sentido horário, você vai do A para o B e depois para o C. Maravilha! Se for no sentido anti-horário, partindo do A, depois do A vem o C e na sequência o B. Beleza! Escolhe um sentido de percurso ali. Pode ser o horário. Vamos para o vértice B. O X dele é 2, o Y é 6. 2 em cima, 6 embaixo. Para qual vértice eu vou agora? Como eu escolhi o sentido horário de percurso depois do B, eu tenho aqui o C. 6 para X, 1 para Y. Maravilha! Colocamos todos os vértices da figura obedecendo um sentido de percurso, a gente repete o primeiro. Vai o A de novo. 2 e 1. Como que eu resolvo isso aqui agora? Como eu já comentei, é bem semelhante ao cálculo de um determinante. Faremos o produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. O que seria a diagonal principal e suas paralelas? Vou marcar em verde aqui para a gente. É o 2 e o 6. O 2 e o 1. E o 6 e o 1. Está aqui. A diagonal secundária e suas paralelas é o 2 e o 1. Vou marcar em azul, tá bom? O 6 e o 6. E o 2 e o 1. D é igual. Bom, as diagonais que eu tenho em verde, eu vou fazer o produto e conservar o sinal. E as que estão em azul, eu faço o produto e inverto o sinal. Só isso. Ó, 2 vezes 6, 12. Mantenho o sinal. Depois, 2 vezes 1, 2. Mantenho o sinal também. E 6 vezes 1, 6. Na sequência, as diagonais que estão em azul aqui. 2 vezes 1, 2. Aí troca o sinal. Fica menos 2. 6 vezes 6, 36. Menos 36. E 2 vezes 1, 2. Pega menos 2. Pronto. 2 menos 2, 0. 12 com 6, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 36 dá menos 20. Esse é o D. Basta fazer agora 1 sobre 2 vezes o módulo desse D. Por que a gente pega o módulo de D? Porque estamos calculando uma área. Não faz sentido resultar uma área negativa, certo? Então, o módulo vai deixar o valor desse D sempre positivo. Como é que deu menos 20? O módulo de menos 20 é 20. Tranquilo. Se desse 20 positivo, o módulo de 20 fica 20 também. Deixa sempre positivo. A área do triângulo ABC é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 20, que é 20. E assim chegamos no mesmo 10. Podemos comprovar que realmente essa regrinha prática funciona. 10 unidades de área. Eu não vou te mostrar de onde vem essa regrinha prática, porque é um pouquinho trabalhoso. Mas vem justamente da geometria plana, tá? A gente pode demonstrar para um triângulo e aí vale para qualquer polígono. Você fecha um retângulo aqui, aí faz um processo de subtração de áreas ali, que vai estar tudo em função apenas das coordenadas dos três vértices do triângulo. E você chega num produto que é exatamente o desenvolvimento dessa regrinha prática aqui. Beleza? Então, até aqui, calculamos a área de um triângulo, mas vale para qualquer polígono. Vou te mostrar isso na sequência com a resolução de um exemplo. Olha só o exemplo, galera. Calcule a área do pentágono convexo de vértices ABCDE, cujas coordenadas são dadas para a gente. O primeiro passo é você pegar todos os vértices e colocá-los no plano cartesiano para observar a sequência dos vértices que a questão apresenta. Beleza? Vamos lá. Quais são as coordenadas do vértice A? Menos 2 e 0. Menos 2 para x, 0 para y. Aqui está o vértice A. Na sequência, o vértice B, 1 para x, 3 para y. Maravilha. Vértice C, 4 para x, menos 3 para y. Esse é o C. Vértice D, 3 para x, 3 para y. E, por fim, o vértice E, 5 para x, 0 para y. Aqui estão os 5 pontos. Como são vértices de um pentágono convexo, o pentágono é esse aqui que eu vou marcar para a gente. Esse é o polígono que precisamos calcular a área. Bom, usaremos a mesma regrinha prática que a gente viu antes para o triângulo. Só temos que ter um cuidado especial com relação aos vértices ali, que eu já vou te mostrar. Então, 1 sobre 2, vezes o módulo de D. Onde o D vai ser igual a quem? Vamos pegar um vértice para começar o nosso cálculo. Pode ser o vértice A, beleza? O x dele é menos 2, o y é 0. Menos 2 em cima, 0 embaixo. Ok. Escolhemos um sentido de percurso. Sentido horário ou anti-horário. Aqui, uma observação importante. Vamos pegar o sentido horário aqui. Depois do vértice A, vem qual? Vem o B. Tranquilo. Depois do B, vem o D. Na sequência, o E. E, por último, o C. Olha só a sequência que eu tenho que fazer. A, B, D e C. Se eu pegar o sentido anti-horário, A, C, E, D, B. O que é importante observar aqui? Você não pode seguir a ordem que a questão apresenta aqui. A ordem dos vértices que a questão apresenta. Se você pegar do vértice A, for para o B, depois para o C, para o D e para o E, vai estar errado. Porque no polígono, o vértice C, ele não fica do lado do B. Tá? Do lado do B tem o vértice D. Então, não é essa sequência que a questão traz. Você sempre tem que colocar os vértices no plano cartesiano para observar a sequência correta. No caso do triângulo, não tem problema. Qualquer sequência que você faça com os três pontos, dá certo. Porém, se for um quadrilátero, um pentágono, mais que três vértices, tem que colocar no gráfico. Maravilha! Pegamos o sentido horário, pode ser, depois do A, vamos para o vértice B. 1 para X, 3 para Y, na sequência o D, 3 e 3, depois o E, 5 e 0, e o último é o vértice C, 4 e menos 3. Repetimos o primeiro, menos 2 e 0. Perfeito! Produto dos elementos da diagonal principal e as paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Acompanhe aqui comigo. Ó, menos 2 vezes 3, conserva o sinal, menos 6. 1 vezes 3, 3, mantém o sinal, mais 3. 3 vezes 0, 0, depois 5 vezes menos 3, menos 15. E por fim, 4 vezes 0, 4. Agora pegamos a diagonal secundária e as suas paralelas, ó. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 3, 9, troca o sinal, menos 9. Agora 3 vezes 5, 15, fica menos 15. Na sequência, 0 vezes 4, 0. E menos 3 vezes menos 2, dá 6 positivo. Troca o sinal, menos 6. Menos 6 mais 3, dá menos 3. Com menos 15, menos 18. Menos 9, dá menos 27. Menos 27 com menos 6, fica menos 33. Com menos 15, menos 48. Portanto, a área desse pentágono é o módulo de menos 48, que resulta em 48, dividido por 2, que dá 24 unidades de área. Bem fácil, bem tranquilo. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, clique aqui no gostei, é importante para o canal, tá? Comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se também no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Até a próxima aula, grande abraço, tchau! Tchau! Tchau!